você se lembra do Peter Pan sabe do que eu tô falando não Peter Pan lembra dele tem imagem se tiver uma imagem do Peter Pan é bacana a gente colocar é não era mesmo a história do Peter Pan não era mesmo o personagem é um pequeno rapaz que se recusa a crescer né o personagem é isso mesmo o personagem é um pequeno rapaz que é se recusa a crescer é sempre menino né é me lembrei é isso mesmo o autor inventor desse personagem é o romancista James Matthew dizia algo que eu ando pensando sabe a vida é uma longa lição de humildade é forte isso hein a vida é uma longa lição de humildade e é verdade sem humildade a gente perde o rumo a gente perde a noção da realidade a gente perde o bom caminho eu já vi na minha vida a gente muito capacitada mas não tinha humildade a não vai para frente não vai e muitas vezes gente que tinha assim boas ideias bons recursos bons projetos mas se deixou levar pelo orgulho e foi aos poucos o que perdendo tudo isso é claro que isso é muito triste algo precioso foi perdido porque é porque aquele fulano ficou cego pelo próprio ego pela prepotência achou que ele não precisava de mais ninguém e as pessoas diziam isso não vai dar certo ele tá cavando a própria cova humildade não é apenas uma virtude é também uma questão de inteligência uma questão de bom senso por isso que a gente aprende sempre com os outros sempre e quando a gente não está mais disposto a aprender a gente começa a morrer sabe pode perceber e aí a gente vai ficando menos interessante e a gente vai diminuindo diminuindo claro o que me alimenta é todos os dias achar que eu posso conversar com alguém e aprender alguma coisa com ele é eu chegar diante de Deus e falar o senhor cuida de mim o senhor tudo pode arranca de mim toda a prepotência todo orgulho sem a sua graça eu não sou nada nada nada